Quem aí já ouviu falar sobre os benefícios da maçã cozida para tratamento intestinal? A maçã, gente, ela é rica numa fibra chamada pectina. E quando cozida, a pectina, ela gruda nas LPSs. LPSs é uma endotoxina que está presente nas bactérias patogênicas. Então, quando você come a maçã, ela agarra nessas LPSs que estão ali e ajuda a carregar para fora por meio das fezes. Então, todos os dias de manhã você pode comprar a maçãzinha pequena, de preferência orgânica, tá, gente? Porque não tem como. Se a gente está pensando em utilizar o alimento como tratamento, a gente precisa evitar o agrotóxico, tá? Então, você pega uma maçãzinha, tira o caule, tira as sementes e cozinha por 7 minutos. Primeira coisa do seu dia, todos os dias de manhã você come essa maçã cozida. Todos os dias, utilize como rotina, como ritual no seu dia. Você está grudando, né? Você vai fazendo a pectina grudar nessa substância e jogar ela para fora. Então, você vai fazer a pectina grudar nessa substância. Então, você vai fazer a pectina grudar nessa substância. E aí